MÚSICA 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 Aqui em uma terceira de Rolgo, tem que se ficariam vendendo um dinheiro da manufacturer. Meu amigo é esse aí. Então, Ze Ki Nock, eu já assisti no vídeo no Vídeo, na descrição do canal do vídeo no Viro, e aqui é um dinheiro para seriam , e a um dinheiro que vai custar a Rolgo, e o Rolgo e o dinheiro que será saída. Então, Ze Ki Nock, é essa a minha filha. Então, senão, como o que você está falando? São todos os dias. Todos os dias. Todos os dias depois, todos os dias de Rolgo, O que é isso? E aí Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Amém. O que vocês estão assistindo? É a bomba. A bomba está na bomba. Quais são as bombas? Minha, não com você? Minha quase está. Estamos lá em 2 metros. A bomba está em 17,000. É uma bomba no celular. É a bomba missão de ser ombro? Sim. Ok. O que é isso? ... ... ... ... E aí O que é que é que é que é que é? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. O que é bom? O que é bom? O que é bom? Nesse turno novas. Meu nome é R2, R2. R2, R2. Quero dizer, como é? R2, R2. R2, R2. R2. R2, R2. Nos comentários estão se juntando com o preço dos porque nós estamos fazendo o preço. E o preço estamos fazendo com a gente. E o preço nós estamos falando? O preço está com 85 mil reais. 85 mil reais. R$1,825. E R$78. 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 R$5 mil reais. R$50. Na hora de ir, cara, pode ir para negociar noções. Para progressivo do que chegamos? Para isso, o que está? R$24 por aqui. R$274 II. Então, como é que você achou? Eu conheço esse modelo. Esse é um modelo. E incluindo transporte, insurances, POC, todos os carros. 65W. 65W. Como é que você achou? Não há dual-list. Não há dual-list? Não há dual-list. E como é que você achou? Como você achou? Como é que você achou? Como é que você achou? Você achou que você achou? Nós achamos 30 mil reais. 30 mil reais. Então, você achou? Então, você achou? Como é que você achou? R$160,00. R$290,00. R$290,00. R$23,000. R$290,00. R$290,00. R$70,00. 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 e aí e aí e aí A gente vai para o financiamento. A gente vai para o financiamento. R$ 26,000. R$ 68,000. R$ 68,000. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fazem1 R$ 2, 后 MODA , R$ 68,000. R$ 60,000. VTR$ topped daí HB . O que é isso? que? Perfeito? perfeito? Perfeito, por exemplo, estes em relação a R$ w ground. Então o exigência mais de idade dos preços do que você precisa ficar. Então o próximo mês, eu vou fazer R$ 2 mil anos, R$ 2 mil anos, R$ 2 mil anos com R$ 2 mil anos e vocês já estão trabalhando. E como é mesmo? R$ 68 mil anos? R$ 68 mil anos. R$ 68 mil, R$ 68 mil, R$ 68 mil! que são 60,000. Eu vou fazer uma coisa melhor. Ok, ok. Eu gostaria de fazer uma coisa melhor. O que eu fiz a renúncia? O que eu fiz? Eu vou fazer esse negócio aí. Eu fiz um pouco de R$150,00 e do que? R$250,00? R$250,00. Eu acho seu preço? R$25,00$? Então, eu douce R$250,00? R$55,000. O que é isso? O que é que é? Vocêqualiza o que é? Com a rendha de R$ 75,00. Você viu a do seu desempenho? G1, 2, 1, 1. 7, 1, 1. E qual está você quer dizer? R$ 75,00. R$ 1, nós temos aqui. Você vê lá? Você vê aqui, cando o peso. Então estes em 60 $600,00? Então, o preço é 62. Mas em 60,00. Então, vamos lá, vamos lá. E aí, como você tem? O Härro. E a gente tem R$8. E o preço aqui é R$50. R$5,00 seja R$5,00. Quando você tem R$7,00, você tem R$8,00. Você tem R$14,00. Então, a gente tem R$1,00 e a R$3,00. Quando você tem Glamar, você tem R$3,00 e R$3,00. Você tem que getirado R$5,00 gemolotar. Você tem que achar R$3,00? R$1,00, R$1,00. R$1,00 é R$4,00. É 65. Estou assim? Dei, tem que ser um bom? Ok, ok. Então, só que nósобрávamos fazer aualdade de 50 km, seja uma pera para ajudar com os soldados, mas aqui que nós... Não podemos fazer um erro para que a gente não tenha mas, mas é esse um carro aqui. A gente não tem que fazer um Esseback, que outros que me falam. É isso ou ele que aconteceu. Doa ser a casa. Agora, tem a gente ali, que eu tenho feito um carro aqui. Então, qual é? Dei, a gente só sabe, R$27,000. E você remifica o preço? R$75,00. Isso é R$75,00, então o preço de R$75,00. E quando está aqui, empresas contratam são refinancers. O próximo é que o preço é R$125,00. Precisa em muitos casos, mas não sei como R$125,00 porque não a gente conseguiu R$125,00, então o preço é R$125,00. Então o preço é R$125,00. O que é o preço? É o preço? O preço? O preço do preço? O preço do preço? R$$0,75. R$0,75 não há mais tempo. Se for você colocar aqui uma área simples, o que é o que é o Glamath? R$200,00. O preço do preço? R$65,00. R$65,00. R$66,00 não há mais de preço? R$26,000. R$26,000 no preço do preço? R$26,000 no preço. R$26,00 não há mais de preço. Ok, ok. Aqui o 這個 é sorte de Diamond Luster Aqui o instalado fica de out är R$2,090 O preço thenra R$75? зап an котãiedz lá brother esse R$67 candidato Então passi pela Super Splendor Aqui tem super Splendor hello Esse super Splendor e abraço Aqui o Evangelhof é sozusagen O preço é 55, mas não é negociável? Ok, ok, e é o refinance? É o refinance é possível. Ok, ok, ok. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. TBS Antrop 125. Ok. Então é uma model de Zona Idu. É um 2000. Então é um 2,020. Ok, então é um selva e um combinação. É um 2,020. Então é um 2,020. E então é um 2,020. O preço é tritinho, que conhece, a condição, o uso da água, yes. A tritinho é esses dois por baixo. Soar em 2022., o que acontece? E aí, o que o caso? É um 2,020. E então é um 2,020. E aí, o que há? O que é o preço do céu? Para o preço do céu, o que eu não encontro? Por quê? O que é isso? Então é um 3,020. Então é um 2,020. É um 2,020. Então é dois dois pincos e David. E aí, o que foi do céu? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL